. 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 Deixa eu te filmar. Está filmando. Está filmando agora? Dá o bolo pra ele. Tira o dedo de lá. É perto e longe, hein? Se liga que tem perto e longe. Vem aqui. Não corra. Não corra. É devagar. É valente, ah. Capito. Você não quer? Por quê? Você está querendo me fazer de boba? Não, de praia. Vai, tá. Zé? Está me vendo aí? Olha aí. Está me vendo? Ricardo. Dá um cruze aí, né? Aí já vai falar o que? Fala aí, senhor. Só está a tua cabeça. Tira, então põe mais longe um pouco. Põe no... Aí vai no... Vai, louco. Dá o branco. Lúcio. Cadê? Lúcio. Cadê? Cadê? Maria? Lúcio. Tem um quadrado lá dentro. Tem que pegar... Lúcio. Eu estou vendo. Estou vendo. Eu estou vendo. Estou vendo. Fala. Ei, você comeu o bolo? José? Eu não quero sorriso. Adiós! Alice! Esta é a minha mulher! Não! É a Índia! É a Índia, ela! É a Índia! Oh! André! Vai! Já desço! Não corre assim, senão não pegue nada! É cada que corre! Não corre! Não corre! Adiós! Oi! Oi! Tchau! 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 Eu não aguento, é que aqui não dá as coisas! Só o Jacó! Só o Jacó! A bexiga na cara! Só o Jacó! Jacó vai acender! Pera aí! Jacó! Opa! Tchau! 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 Não filma, não filme! Ah, o bolo! Cadê uma fatia e olha tá na pescatatura! Tchau! Tá fã! Nadaria! Bota aqui pra escorrer Fala, assuntou, assuntou Você é difícil, não? Tá lento Fia lá, ela, ela, ela Vamos dar um close nela Ai, não, não faz isso Um close, claro Deixa eu fazer uma pose Servido? Boa, boa noite Graças a todos Ah, querido Ah, eu já tenho que ficar lindo Eu não consigo dormir Foi mais? Eu não vou passar, Rí Não, que caspe Eu ia fazer aqui no novo GT Tá certo, entrou? Mais um pouquinho para a chucheta Mais uma pose Mais uma pose Espera, deixa ficar tudo inteiro Tudo inteiro Tá com medo? Tá com medo? Tá com medo, né? Basta a menina André André, ferra É o pé, é o pé, é o pé É o pé Vai, tchau Vai dentro Vai dentro Vai dentro É isso mesmo, é isso mesmo. O que é isso mesmo? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?